Eu sou o ultimo Essa buzina de palhaço ai É o carro do sorvete Nossa mas ta tão rápido que eu to até assim Eu peguei o vácuo dos caras aqui e já sou o segundo Tô com medo de bater em alguma coisa aqui e acabar voando pelo para-brisa Ah o cara tirou nós dois vagabundo Tirou nós dois da pista Foi muito bom para mim porque O negócio aqui Pô não acaba a bateria agora não cara Essa é hora de a bateria ficar baixa É só botar o cabo E continuar É o problema é que Olha o hack O problema é que eu to tentando ganhar corrida né Ai eu vou botar o cabo aqui agora enquanto eu to Ou esse carro de azul aqui é vagabundo mesmo O bicho já me bateu duas vezes E tu continua do lado dele ai gosta viu de apanha Eu tentei tirar ele mas não consegui não Ih caramba O Elton como é que o Aleph ta na sua cola que história é essa Se ele nem tem carro tunado O Aleph? É Porque eu sou piloto né cara Eu sou o as do volante Ué eu to vendo ninguém aqui não Tá dois segundos atrás Tá dois segundos atrás Não mas eu to pela outra pista Ele ta pela vermelha ou ainda eu to na azul Mas uma hora ela se encontra Ai eu odeio essa pista aqui Ai eu odeio essa pista aqui Tô chegando no cara que me rodou Caraca o Elton tá a 20 segundos de distância de todo mundo É a disputa vai ser pelo segundo Meu tio acabou de bater o recorde pessoal dele Vamo lá dois segundos atrás do Aleph E um segundo atrás do cara aqui E o Aleph já bateu outro recorde ai É só que Eita ferro o cara jogou o carro em cima de mim É esse cara é vagabundo Deixa a kamikaze Olha Tirei ele da pista Ele me tirou agora eu tirei também Pronto agora fica no limbo ai Seu vagabundo Sai fora ai Eu to na minha aqui Eu to na minha aqui Tô no limbo ai E o Aleph tá com a cor do meu E o Aleph tá com a cor do meu Era 22 segundos de diferença agora são 18 em Parece que Tamo chegando ai Bora Tamo chegando daqui a alguns dias Quem sabe É Se tiver 10 voltas O Aleph bora ficar trocando o vácuo ai Você passa, depois eu passo. Não é pra bater não, não sabe virar o volante não. Eu virei. Acaba dando uma descascadinha na pintura. Ai caramba. Cuidado aí, eu odeio essa parte da corrida. Chata pra caramba. Ah, voltou a distanciar só porque eu derrapei. Sempre rodo aqui. Não, você roda e fica na minha frente parado né. Não, oxe, tô que bateu na minha frente. Eu bati nada, fui embora. Bati em você antes né, que você ficou na minha frente. Ainda te salvei. Mas eu tava tentando desviar dos ventiladores. Vamos lá. Front flip. É, 50 de RP. Ah mole, nossa senhora. Caraca, tu tinha que ver isso aqui que eu fiz velho. Não foi mais bonito que o meu. Com certeza foi, eu saí capotando velho. De frente ainda. Então, o meu eu terminei né, o negócio. E com o carro eu saí capotar. Não, eu terminei tá vindo aí, 50 de RP. Olha o Tik Tok Oxy. Ele tá querendo vingança. Mas pra isso ele tem que chegar perto de mim primeiro né. Eu vou tentar aqui. Ixi. Eu ia tentar jogar ele pra fora, foi quase. Eu até ia tentar, mas vocês iam demorar muito pra chegar. Cheio de graça. Cheio de graça. Eu não vou comprar essa porcaria desse carro pra tu não, que é dinheiro rasgado. Imagina tu não carro desse cara. Jogar fora mesmo. Botar na fogueira o seu dinheiro. Ué, mas quanto você tem pra jogar fora? Mas relaxa. Não esquenta não. Eu vou comprar um carro desse aqui. Eu vou tunar um carro desse. Só pra eu acabar com essa sua mamata. De ficar vendo todas as corridas que eu uso. Vapá, que a hegemonia nunca vai parar. Ah, então eu vou comprar também um desse. Agora vocês vão ouvir. Caramba, essa corrida é grande. E eu fiz um pouco. E vocês vêm hoje? É, mais um ano. Engraçadinho. Eita, o cachorro que tá na cozinha aí, tá cozinhando. Acho que ele não sabe lavar direito a louça não, né? Tá quebrando? Rapaz, esse povo aqui é bem delicado. É melhor quebrar do que lavar, né? Com certeza. Ainda bem. Vai perder tempo. Não dá tempo não. Caramba. Ah, bom. Último checkpoint. Ainda bem. Vai começar a contar. Ah, não. Volta 4 de 4. É a última agora. Ainda tem mais uma volta. Ainda tem mais uma volta. É isso aí. Vai foda. É isso aí. Bati até um recordezinho legal. 2. 57. 637. Ué, ele vai deixar o Tik Tok mesmo na sua frente? Ah, o Tik Tok deve estar envenenado também. Ah, não. Senão ele já tinha chegado aqui. Ó, levantando poeira. Acabei de ganhar um troféuzinho. Levantando poeira, porque se você tá atrás de todo mundo, é onde tá a poeira mesmo. Nossa, mas que bosta de carro. Ah, tá girando. Tá em tudo. Vamos lá, passar por esse tubo chato mais uma vez. Nossa, eu detesto esse tubo. Pra mim a pista ia ser legal se não tivesse esse tubo. E não fosse com esse carro. Se fosse sem obstáculos, se fosse outro carro, aí ia ser melhor. Eu vou parar o carro ali na linha de chegada, vou lá almoçar. Isso, para aí. Vamos voltar e espero vocês. Vai tranquilo. Não se preocupe com nada não. Dei um front flip perfeito aqui. Nossa, acho que pela primeira vez eu não rodei. Você não falou que ia parar o carro? Que história é essa? De terminar em primeiro lugar? Isso é medo de perder a posição. É, Alife e Tik Tok. Sinto muito, mas vai começar agora a contagem regressiva. para o NC. Pode ser, William. William, assim que a gente estiver fora do limbo, você já pode mandar o convite. Samuel e o Henrique saem embora para fazer o golpe do cassino. Não vai dar tempo não, Samuel. 3 segundos, Alife. Será que dá? Dá, né? Dá, né? Dá, né? Dá, né? Dá, né? Aí, Alife, melhor comprar, hein? Não vou comprar essa porcaria só para acabar com esse serrumado aí. Não vale a pena não jogar, rasgar dinheiro com essa porcaria desse carro, hein? Vou rasgar, vou rasgar esse dinheiro comprando esse carro, mas vou acabar com esse reinado. Bora sair que o William vai mandar o convite para o minigame. Ok.